Sabe quando Deus quer quebrar teu ego? Tem hora que Deus deixa algumas coisas acontecer pra você Não é pra conhecer você, é pra que você se conheça Porque existem vitórias que você tá ganhando Porque essa luta é do teu tamanho Enquanto a luta é do teu tamanho Você tá dizendo, é a minha habilidade É porque eu sou fera no assunto É porque eu domino o negócio Aonde eu coloco a mão o negócio anda É eu que sou o cara É eu que sou o bababá Aí você deixa de orar Aí você deixa de jejuar Aí você deixa de buscar Aí Deus falou assim agora Eu vou mandar alguém maior do que você Pra você saber que você não é nada Eu vou quebrar o teu ego Eu vou quebrar o teu ego Porque Deus falou que ia colocar um freio na boca de Senacaribe É Deus dizendo, eu vou medir tuas palavras Eu vou colocar freio na tua língua Tá falando o que não deve Tá proferindo palavras que não deve Eu vou falar Tem gente aqui que tá batendo no peito E tá dizendo, eu não dependo de ninguém Eu não devo favor a ninguém Deus tá dizendo, você deve a mim Você deve a mim Enquanto você tá olhando as pessoas assim Olha o saltivo O grandão tá te olhando assim Oh glória Deus vai abater a língua do fofoqueiro Deus vai abater a língua Daquele que tá se levantando Tem gente que pensa que tá desafiando você Mas tá descendo com aquele que te rescatou da estrema Aquele que te tirou do lamaçal do pecado Abre essa boca pra dar glória a Deus aí, profeta Abre essa boca pra dar glória a Deus aí, barulho Tem gente que tá me olhando aqui Que tá igualzinho o Senacaribe Você tá pensando que quem te guarda é essa groque, né Você tá pensando que quem te guarda é aquele muro Aquela cerca lá Elétrica O diabo não tem medo de cerca elétrica O diabo não tem medo de groque Quem te guarda é Deus E se você não vigiar Deus vai colocar o azul no teu nariz Pra colocar teu nariz mais pra cima Pra você ver que quem manda E quem é o Senhor É Ele É Ele Sabe quando você vai saber que é crente? Quando ninguém tá te vendo É aí que você vai saber quem você é Acabou o glória a Deus agora, né irmão? Porque não adianta dar uma de santarrão aqui, ó E quando sair daqui, acessar site pornográfico pra se masturbar Não adianta dar uma de santa aqui Mas na internet tá cantando o marido dos outros Tá mandando foto nua Deus tá mandando eu abrir a boca e dizer Chegou a hora De eu te amassar Pra que tu se humilha Cuida da tua salvação e esquece dos outros Apenas fale Olha pra cá Jesus nunca disse pra você tentar Repreender alguém sem ganhar Jesus falou assim, ó Quando tu vê teu irmão pecar, vá até ele Repreende ele Mas a palavra repreender ali Não é usar a vara pra bater É usar o cajado pra trazer É se ele tiver caído no buraco Puxa ele no buraco E dizer, Satanás Quem vai ficar caído é você Porque o meu irmão Deus vai levantar Depois desse culto aqui A geração que eu vou viver A geração até antes desse culto É aquela aqui, ó E descendo por o caminho de Samaria Havia um samaritano caído Porque foi assaltado E veio o sacerdote Muito ocupado Tava tão ocupado com os afazeres do tempo Ah, esse aqui Eu não posso parar pra atender Porque senão vai me impedir De fazer a obra no templo Aí vem o Levita Deus Eu te amo Não te troco por nada Se eu socorrer ele aqui Vai dar uma demanda Fazer meu show Aí vem o samaritano Que todo mundo dizia Não vale nada A raça dele é misturada Isso aí deixa de canto É os primos Não é os irmãos É os primos Aí veio que ninguém dava nada Parou Colocou azeite Nas feridas E deu vinho Aí eu perguntei a Deus Em oração assim Eu disse Jesus Por que ele não perguntou Quem aquele homem era Por que ao invés de perguntar Ele tratou sem saber quem era Aí Deus falou comigo assim Trovão Sabe por que ele cuidou sem saber quem era? Eu disse por que? Porque o amor não faz pergunta O amor só corre primeiro A geração que eu estou pregando aqui hoje Não é a geração que vai deixar o soldado caído Ainda que Satanás derrube É a geração que vai parar Vai tratar Vai cuidar E se não tiver força pra andar Vem no ombro Vem no ombro Vem no ombro Vem no ombro Abra essa boca pra dar glória profeta Abra essa boca pra dar glória Se eu me humilhar Tu encrirarás Ao meu clamor Declare Mas vale o dia Faz assim ó O Espírito Santo vai te abraçar agora E ele vai te fazer fazer algo Oh, tô sentindo ele aqui Tá te restaurando hoje aqui Tá te curando hoje aqui Sinta ele aí Sinta ele te restaurando Sinta essa mão te levantando Tá te perdoando aqui Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me surpreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce fogo Que desce fogo Diga assim Deus Me perdoa De todos os meus pecados De todas as minhas iniquidades Tenha compaixão Tenha compaixão de mim E não me lances fora Da tua presença Diga, Espírito Santo Diga, Espírito Santo Me perdoa Por todas as vezes Que eu te entristeci Me perdoa Pelas vezes Que te magoei Jesus Tenha misericórdia De mim Eu te agradeço Porque eu sou salvo Eu sou livre Eu sou transformado Diga, Jesus Me dá uma prova agora Não me deixa sair daqui Sem a tua presença Senhor Renova teu povo Não é amanhã É agora É agora Receba Receba Agora 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 Oh Oh Por E me Can Dar Aba Cal Aba Repropando Copando Que é De Acabar Ele Apataca Surica Apataca Cheio 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 Cheio